O serviço de Uber em Nova Friburgo chegou causando algumas polêmicas e divergências na opinião pública e nos meios também de transportes da cidade. Depois de muita especulação, o transporte individual de passageiros, o Uber, começou a operar em Nova Friburgo na última sexta-feira, dia 19. Muito esperado por uns e novo para outros, o aplicativo já está funcionando e a população utilizando o serviço. Fomos às ruas para saber a opinião do friburguense. Atualmente, se for para eu comparar entre pegar um Uber e um táxi, como eu não tenho muita referência ainda do motorista que é do Uber, eu preferiria pegar o táxi. Mas pode ser que mais para frente, a gente já sabendo como é a característica do motorista do Uber, eu acabe tendo por optar caso eu precise. Eu preciso táxi porque até agora, que me prova em contrário, eu vejo a entrada do Uber e assim, quem que é o Uber? De onde que veio? Eu entendo que essa questão da Uber, ela vem a contribuir com a proporcionalidade dos preços. E esses preços são altos sim, inclusive do transporte público, que não tem disponibilidade de horário, enfim. De acordo com os taxistas, o baixo preço das corridas com o Uber não é benéfico para o profissional do aplicativo e que a empresa deveria seguir a lei. A municipalidade não proibiu, ela só quer que seja regulamentado para que o Friburguense tenha essa opção, mas tenha segurança nessa opção. E mais uma coisa que a gente tem visto é que eles colocaram um preço que é insustentável. Então não adianta você oferecer um serviço se você não tem condição de prestar esse serviço. Hoje nós vemos vários usuários reclamando, inclusive voltando para o táxi, dizendo que, por exemplo, pediram uma viagem e não foram atendidos porque o próprio motorista da Uber diz que é insustentável. Simulamos uma corrida do centro da cidade até a rodoviária sul e o valor estimado foi entre 10 a 13 reais. Se dividirmos o valor de 10 reais para 4 pessoas, dá 2,50 reais para cada, menos que uma passagem de ônibus. A concessionária de transporte alega que a tarifa é baseada na segurança e nos impostos. É fácil eu praticar uma tarifa mais barata quando eu não tenho a responsabilidade de assinar carteira de funcionários, de oferecer seguro para os usuários, de pagar as taxas todas que a gente tem que pagar, de pagar ISS. Então se ele for regulamentado, pagar os impostos, os carros forem vistoriados, mas tudo como é feito com táxis e com os ônibus, eu acho que ele tem o espaço dele. Nas redes sociais, alguns usuários reclamaram da dificuldade de solicitar o serviço e outros elogiaram o atendimento. A empresa informou que a demanda está mais alta que o número de motoristas e já está cadastrando novos condutores. Por enquanto, o Uber diz que vai continuar enfrentando a lei municipal aprovada em dezembro pela Câmara e sancionada pelo prefeito Renato Bravo, que só permite o serviço na cidade com regulamentação. A startup alega que está operando por lei federal e pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. A Prefeitura, em nota, informou que a Procuradoria-Geral já está trabalhando na regulamentação que deve ser publicada nos próximos dias.